Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de uma peça 5 looks, dessa vez com shorts de couro, pra vocês verem como ele é muito versátil. Vamos ver os looks que eu montei. Esse é o primeiro look, um look mais casual, pra mostrar que sim, você pode usar os seus shorts de couro no dia a dia. Por que não? Coloquei todas as outras peças mais casuais e mais levinha, né? Então, um teninho e uma camiseta branca básica, tá, gente? Eu iria pra qualquer lugar assim, pra um, sei lá, um churrasco, iria até pro cinema, iria pro parque, enfim, um lugar bem casual e bem tranquilinho, tá, que você não precisa estar super arrumada. O próximo look é um look mais arrumadinho, fiz uma base toda preta, que é bem fácil de vocês fazerem. Coloquei um mocassim, que é um sapato um pouco mais arrumado, mas ainda assim confortável, né, porque não tem salto, enfim, você consegue ficar mais confortável. A base preta também é fácil e joguei uma jaquetinha jeans cropped, que eu adoro. Eu iria facilmente pro cinema, assim, né, porque sempre tem ar-condicionado e eu gosto de colocar sempre uma jaquetinha. Tá uma volta no shopping, enfim, vários lugares também eu conseguiria ir assim, porque você tá bem arrumadinha. O próximo look é um look mais casual também. E eu tô focando em looks casuais, gente, porque looks arrumados com shorts de couro, eu acho que é mais fácil de vocês pensarem, sabe? E eu quero mostrar que os shorts de couro vocês conseguem usar, sim, no dia a dia. Então, aqui tem uma outra opção, mas com um pouco mais de colorido, né, então eu coloquei uma mule, um cropped vermelho, pra vocês verem como fica interessante também looks mais casuais com os shorts de couro. E aqui a gente super poderia jogar uma jaquetinha jeans, uma jaqueta branca, enfim, pra não ficar tão peladinha se você tiver frio mais no final do dia, por exemplo. O próximo look é um look mais comum e é disso que eu queria fugir, sabe? Mas ainda assim quis mostrar pra vocês porque não podemos deixar de mostrar também o básico, né? Às vezes o que é óbvio pra um não é óbvio pros outros. Eu demorei um pouco pra aprender isso, mas eu aprendi. Então, eu estou colocando aqui pra vocês também saberem que tem essa opção, né, pra vocês lembrarem que tem essa opção, que é usar os shorts de couro com uma botinha, que é super comum de ver, combinei com uma camisetinha mais animal print e joguei uma jaquetinha vermelha pra colocar um ponto de cor. É óbvio que uma jaqueta preta, né, manter aí o couro preto também super daria, mas tentei colocar umas cores diferentes aí e eu amei esse look, um dos meus favoritos. O próximo look, rá, é um look de noite, pra sair, pra dançar, pra ir pra balada, né? Eu super iria, coloquei com um escarpão, mas vocês podem colocar uma sandalinha de tiras, né? Eu super iria assim, eu amei. Daria até pra colocar uma meia calça mais fininha, mas eu iria com uma fininha se você quiser, se você for mais friorenta, mas eu adorei esse look e combinei com uma cropped de paetê. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Deixem nos comentários qual é o seu look favorito e até o próximo. Tchau!